Gravidez não é doença. Muitas mulheres ouvem essa frase para intimidar quando passam mal e precisam se afastar do trabalho. No sul do país, uma doméstica que já havia perdido dois bebês não conseguiu o auxílio-doença quando ficou grávida pela terceira vez. Ela foi obrigada a trabalhar e o pior voltou a acontecer. Tatiana casou para realizar o sonho que milhares de mulheres têm em comum. Eu sempre tive paixão por criança. Quando eu tinha 16 anos, eu saí de casa para começar a cuidar de criança. Foi a primeira profissão. E quando eu me ajuntei com meu marido, eu logo pedi para ele para a gente tentar ter um filho. Na primeira tentativa de ser mãe, a jovem teve problemas no parto. Quando eu engravidei, eu tive uma gestação com bastante dor. E quando o meu primeiro filho nasceu, eu descobri que eu tinha incompetência ístimo cervical. A incompetência ístimo cervical ocorre quando o útero da mulher não consegue manter uma gravidez. Após perder o primeiro filho, Tatiana e o marido não desistiram. Ela fez tratamento médico e engravidou de novo, mas não conseguiu evitar o aborto. Não é fácil. A primeira vez, daí, que nem aconteceu, nós não tinha como saber que ela tinha essa doença. Daí, depois daquilo, foi feito o exame, coisa que constatou que foi realmente desse problema que ela tinha. E daí, depois, nós tentamos de novo. Daí fizemos um tratamento, o médico falou que tinha que fazer um tratamento. Fizemos o tratamento, mas não funcionou também, não. Mesmo abalada, a jovem não desanimou. Convenceu o marido. E depois de passar por uma cirurgia no útero, veio o resultado. Ela conseguiu engravidar. Daí, quando eu engravidei, foi aquela felicidade. A gente foi fazer as consultas. Eu fiz uma cirurgia chamada circlagem, para segurar a gestação, porque com o meu problema, existe essa solução. Com o histórico de gravidez de risco, ela necessitava de repouso absoluto. E como é empregada doméstica, Tatiana procurou o INSS para pedir a concessão de auxílio doença. A resposta da perita foi que eu estava apta a trabalhar e que gravidez não encarrega a doença. Em abril de 2014, o Instituto negou o pedido de Tatiana. Passados cinco meses, a pequena Agatha nasceu prematura, mas não resistiu. Foi complicado, porque você paga o tempo inteiro, paga o INSS para depois ter o retorno. E chega a hora que você precisa, você não consegue ter esse retorno de volta. Fica complicado. Só depois de perder o terceiro filho é que o INSS concedeu o benefício. Indignada, ela ajuizou a ação contra o INSS na Justiça Federal de Carazinho, no interior do Rio Grande do Sul, onde mora. Ela pediu indenização por danos morais. No processo, o INSS alegou que agiu conforme a lei. Na época, médicos peritos do Instituto avaliaram que a empregada doméstica reunia condições de continuar trabalhando. Por isso, o pedido de concessão do auxílio doença foi negado. Quando a Tatiana fez a perícia administrativa, ela levou todo o histórico clínico dela, porque ela já tinha tido duas outras gestações. Nas duas, ocorreu o aborto, parto prematuro. E a perita não considerou isso. Além desse histórico clínico, ela também tinha vários laudes, atestados médicos, de médicos que ela estava construindo na época, comprovando que ela estava doente e incapacitada para o trabalho. O argumento de Tatiana convenceu a Justiça. Em primeiro grau, o Instituto foi condenado a pagar indenização no valor de 50 mil reais. Ela recorreu, pediu para dobrar o valor. Já o INSS também entrou com um recurso no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, mas perdeu. O relator do caso manteve a punição ao Instituto e determinou o pagamento de 80 mil reais à empregada doméstica. Nós entendemos que essa majoração era devida, era uma majoração que faria justiça ao caso concreto, e nós acabamos ampliando essa indenização e concedendo essa reparação para ela. O tipo de reparação no dano moral, ela não afasta a dor que a pessoa sofreu, não devolve aquilo que ela perdeu, uma perda praticamente irreparável, que poderia talvez ter sido evitada, ter evitado, minorado todo o sofrimento que ela passou, mas é uma maneira que se tenta de compensar esse sofrimento. Esse advogado, especialista em direito previdenciário, diz quando é possível pedir na Justiça o pagamento de indenização por danos morais. É nesse universo de indeferimentos que são indevidos que a parte deve se atentar para aqueles casos em que houve um erro flagrante, em que houve um prejuízo flagrante, que aquela negativa trouxe uma consequência grave. Porque nesses casos, além da possibilidade de entrar com uma ação judicial contra o INSS para obter o benefício, que foi indevidamente negado, pode ser acumulado o pedido de danos morais. Tatiana aprendeu que é preciso lutar por seus direitos e pelos sonhos. Ela garante, não vai desistir de ser mãe. A Justiça não pode me trazer minha filha de volta, infelizmente, mas lá existe a percepção de que tem gente que precisa de ajuda e tratamento especial para realizar um sonho que para outros é tão simples, né?